No flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou Eu sou país, o futebol negou, até gringos sambô, tocou nem maré No flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou Eu sou país, o futebol negou, até gringos sambô, tocou nem maré E aí